Carro Mendes, agora aqui na João Colimba e no centro da cidade, porque eu tô neste domingo no Seminovos Movida. Quer trocar de carro hoje, neste domingo? Então vem pro Seminovos Movida, porque hoje a loja tá aberta até as duas da tarde, Bruno, com um pacotão de ofertas. Bom dia! Bom dia, Fábio! Bom dia a todos que estão nos assistindo. Hoje, domingão, 18 de novembro, estamos aqui de plantão até as duas da tarde, esperando por vocês. Eu só quero dar um recado pro pessoal de casa que está nos assistindo agora. Não feche negócio antes de passar aqui na Seminovos Movida. Meu amigo, tá muito fácil comprar o seu carro. Vem pra cá! Vem pro Seminovos Movida! Hoje, loja aberta até as duas da tarde. Olha a primeira oferta que tem pra você aqui no Seminovos Movida. Neste domingo, este Figatino 1.0 é um drive. Ele é completo 2018 de 35.890 por 31.894. 4 mil de desconto. Gostou? Manda mensagem então para o WhatsApp que está na sua tela. Mais uma oferta. Gol 1.6. Este é um Trendline 2018. Ele é completão de 41.990 por 36.990. É 5 mil de desconto. Oferta imbatível do Seminovos Movida. Não perde tempo. Vem pra loja hoje. Hoje, a loja está aberta até as duas da tarde com a melhor equipe de vendas esperando por você. Mais uma super oferta. Foi gás de Trendline. Este é 1.6. É um 2018 de 42.590 por 37.990. 37.990. São ofertas do Seminovos Movida. Manda mensagem para o WhatsApp que está na sua tela. Mais uma. Sandero 1.0. Este é um Autentic. É um 2018. Ele é completão. De 36.590 por 34.500. 34.500. Lembrando que hoje, neste domingo, a loja está de portas abertas até as duas da tarde esperando por você. Mais uma super oferta. Chevrolet Onix Joy. Este é um 2017 de 37.500 por 34.990. 34.990. Agora, para fechar as ofertas do Seminovos Movida. Nós preparamos para você este Nissan Center S&P 2.0. É um 2017 com bancos em couro. Câmbio automático de 74.900 por 69.900. É 5.000 de desconto. E além dessas, tem muitas outras ofertas também, Bruno. É verdade, Fábio. Várias outras ofertas. Semana imperdível. Você não pode deixar de passar aqui na Seminovos Movida antes de fechar negócio. E outra coisa, Fábio, eu consigo facilitar a sua entrada. Até 18.000 reais no cartão de crédito. Parcelo até 12 vezes sem juros. E outra coisa, campanha Black Friday IPVA 2019 na faixa, meu amigo. Está muito fácil comprar um carro aqui na Seminovos Movida. Vem para cá. Vem para cá. Seminovos Movida. Tem as melhores ofertas. Esperando por você. Vem para cá. 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 Vem para cá.